Nós, os humanos, gostamos de classificar tudo o que nos rodeia em arquivos meticulosamente organizados. E podem imaginar que não há nada mais óbvio para classificar do que todos os seres vivos que nos rodeiam, toda a vida que está à nossa volta. Então, o que quero falar agora é como classificamos toda a vida que nos rodeia. Mas a questão mais básica que podem ter quando observam toda a vida que vos rodeia, começam por observar semelhanças entre alguns destes seres vivos. Como é óbvio, este aqui vêem que tem mais semelhanças com os que estão à sua volta do que com a erva que se encontra atrás ou com aquela árvore. Então, começamos a pensar que talvez, talvez, devesse agrupar este indivíduo aqui num grupo onde existem outros com características idênticas. E a forma mais básica de organização, a forma mais básica de classificarmos toda a vida que nos rodeia é pôr tudo em caixas, chamadas espécies. Chamadas espécies. Então, por exemplo, este é um animal particular. Mas vemos outros animais parecidos com ele. E assim podemos dizer que pertencem todos à espécie dos leões. E este animal é um animal, e há outros animais que têm riscas, mas podem ser mais gordos, mais altos, mais esguios, ou outra coisa qualquer, mais ou menos escuros, mas, no entanto, são suficientemente parecidos. Então, chamamos a todos, chamamos a todos eles, tigres. Chamamos a todos os animais, mesmo sendo um pouco maiores, ou mais magros, ou mais gordos, ou mais leves, ou mais escuros, chamamos a todos. Chamamos a todos. Todos se assemelham a este aqui. Chamaríamos a este, chamaríamos a este burro. Chamaríamos a este burro. Chamaríamos a todos os que achamos serem parecidos com este animal aqui, cavalo. Agora, pode parecer que esta é uma forma mais fácil de organizar os seres vivos. Tudo o que se assemelha a este tipo aqui é um leão. Tudo o que se assemelha a este tipo aqui é um tigre. Mas isto, por si só, não pode ser considerado uma boa definição para a espécie. Seres que são parecidos uns com os outros, ou seres que agem da mesma maneira. Porque vamos ver que existem seres que podem ser muito diferentes entre si, pelo menos numa sua forma ou no seu comportamento, mas que podem ser muito próximos. Mais à frente veremos o que significa ser muito próximo, o que significa estar intimamente relacionado. E podemos observar seres que são muito semelhantes entre si, que possuem estruturas semelhantes, que têm comportamentos idênticos, como o caso dos morcegos e das aves, mas que na realidade são parentes muito, muito afastados. Então, para termos uma definição exata de espécie, precisamos de algo mais do que seres que se assemelham entre si, ou seres que agem de forma parecida. Então, uma das definições mais conhecidas para a espécie, e que se aplica normalmente a animais, é a seguinte. Indivíduos, indivíduos que se podem cruzar, que se podem cruzar, cruzar, e quando dizemos cruzar, queremos mesmo afirmar que podem originar descendência. E, deste cruzamento, resultam descendentes férteis. Os descendentes são férteis. Isto é, resultam em indivíduos capazes de originar descendência, capazes de originar novas crias. Indivíduos, não são, não são estéreis. São capazes de se cruzarem com outros animais e originarem, e originarem mais crias. E, para mostrar um exemplo, podem analisar estes dois indivíduos aqui. Um leão, um macho, e uma leoa, a fêmea. E, na maioria das vezes, estes dois indivíduos podem cruzar-se, e desse cruzamento resulta, normalmente, uma descendência férte. Os seus descendentes poderão acasalar com leões ou leões, tudo dependerá do seu sexo. Estes, após um cruzamento, poderão também originar descendência, tal como os seus progenitores são férteis. Tudo parece funcionar muito bem para os leões. O mesmo acontecerá com indivíduos resultantes do cruzamento entre um tigre macho e um tigre fêmea. Agora, se o cruzamento inicial for entre um leão, entre um leão macho, e um tigre fêmea, e um tigre fêmea, eles podem cruzar-se, eles podem cruzar-se, e podem originar descendência. E a sua descendência, que ficou conhecida devido ao filme Napoleon Dynamite, onde o protagonista era fascinado por... Estes animais são fascinantes. Mas, deste cruzamento, resultam indivíduos conhecidos por ligres. Quando cruzamos um leão com um tigre fêmea, obtemos um ligre, que é um animal híbrido. É o resultado do cruzamento entre um leão com um tigre fêmea. E são animais fascinantes. São maiores do que os leões e do que os tigres. São os maiores felinos que conhecemos. No entanto, não podemos considerar os ligres como sendo uma espécie diferente. Da mesma forma, não podemos considerar que os leões e os tigres pertencem à mesma espécie. Pois, embora seja possível o cruzamento entre estas duas espécies, a descendência, que daqui resulta, normalmente, não é... não é fértil. A descendência não é capaz de se reproduzir. Há apenas um registro de um ligre que conseguiu acasalar com uma das espécies, de leão ou tigre. No entanto, é apenas um caso. Em regra, um ligre é infértil. Em regra, esta combinação entre um leão e um tigre fêmea não produz descendência capaz de procriar, que seja fértil. E, por esta razão, afirmamos que os leões e os tigres são espécies diferentes. E, no caso do ligre, nem o podemos considerar como representante de uma espécie. É considerado um híbrido entre duas espécies. E o mesmo é verdade. E agora podem ficar com esta dúvida. E se fosse ao contrário? Se fosse um cruzamento entre um tigre e uma leoa, haveria descendência? O que aconteceria se tivéssemos uma leoa e um tigre? Nesse caso, se tivermos uma leoa e um tigre, o cruzamento também é possível. À descendência, foi dado o nome de tigreão. Tigreão. É estranho pronunciar esta palavra. Este é um híbrido diferente. Tem características ligeiramente diferentes do ligre. Podem aprofundar um pouco o tema sobre o que é um tigreão fazendo algumas pesquisas na internet. De forma similar, se possuirmos um burro, um burro, e os burros são inequivocamente uma espécie. Pois, se cruzarmos um burro com uma burra, iremos obter um outro burro ou burra. Este pode acasalar com outro burro ou burra e originar mais burros. Então, um burro pode cruzar-se com uma burra e originar descendência. Tal como a sua descendência, os seus filhos burros, também são capazes de se cruzar com indivíduos semelhantes e originar descendência fértil. Tal como nos casos anteriores, os cavalos podem originar descendência fértil quando se cruzam com éguas. Agora, do cruzamento entre um burro e uma égua, e uma égua, eles podem acasalar e deste acasalamento resultam indivíduos conhecidos por mulas. Aparecem as mulas. Mas, uma vez mais, tal como no caso dos ligres, as mulas não são, pelo menos não conheço exceções, não são férteis. As mulas não são capazes de originar descendência. As mulas não se podem reproduzir entre elas. Devido a este facto, porque é possível o cruzamento entre burros e éguas e originar mulas que são inférteis, os burros e os cavalos não são considerados indivíduos da mesma espécie. E neste caso, as mulas, tal como os ligres e os tigreões, são considerados híbridos. Estes são todos híbridos. A expressão híbrida refere-se normalmente à combinação de duas coisas diferentes que, de alguma forma, se juntaram ou se combinaram numa só. E, mais uma vez, como no caso do tigreão, podem ficar com a dúvida. E se o cruzamento fosse entre uma burra e um cavalo? E se o cruzamento fosse entre uma burra e um cavalo? Deste cruzamento resultaria um bardoto. Um bardoto. Que não é tão comum como as mulas. E as pessoas gostam das mulas. As mulas são bons animais para trabalhar, pois possuem as boas características dos cavalos e dos burros. Os bardotos são menos comuns, mas existem, possuem características diferentes das mulas. Queria agora enfatizar esta ideia, pois, quando começámos, questionávamos como poderíamos classificar os seres vivos e pensámos que talvez pudéssemos englobar no mesmo grupo, na mesma espécie, seres semelhantes e possuidores de comportamentos idênticos. Mas eu quero mostrar, e os seres que não se assemelhassem ou possuíssem comportamentos distintos não deveriam ser classificados como pertencentes à mesma espécie. Mas agora quero mostrar uma situação, um caso que nos rodeia, que nos acompanha todos os dias, onde esta definição, animais que se podem cruzar e deste cruzamento resultam em indivíduos férteis, é muito mais importante do que animais que são parecidos ou animais que agem da mesma forma. E o melhor exemplo é o caso dos... dos cães. Como disse, é uma espécie muito típica, porque os cães, e temos aqui uma pequena amostra da diversidade de raças que existem, os cães podem ter um aspecto muito, muito diferente entre eles. E este facto é mais do que óbvio. Basta olhar. Por exemplo, este chihuahua aqui e este cão aqui, obviamente possuem tamanhos completamente diferentes. E, de mesma forma, como se comportam é completamente distinta. As diferenças de comportamento entre estes cães são muito mais evidentes do que as diferenças de comportamento entre os burros e os cavalos. Ou até as diferenças de comportamento entre estes leões e estes tigres. E estes cães, como é óbvio, têm um aspecto completamente diferente. Têm tamanhos completamente diferentes. Mas, na realidade, estes dois cães podem, pelo menos teoricamente, na prática, para estes dois deve ser algo difícil, mas se ultrapassarem algumas barreiras mecânicas, podem cruzar-se. Assumindo que conseguem ultrapassar as barreiras mecânicas, deste cruzamento resultará uma descendência fértil. O mesmo acontece com estes dois indivíduos. Ou com estes dois aqui. E devido a este facto, embora exista uma imensidão de raças de cães em todo o mundo, sendo que a grande maioria é derivada da intervenção humana na busca de características específicas em determinados indivíduos, apesar de possuírem aspectos tão diversos, apesar de possuírem comportamentos tão diferentes, como todos estes indivíduos podem cruzar-se entre si e dos cruzamentos originar descendência fértil, podemos afirmar que todos estes indivíduos pertencem à mesma espécie.